Você já escreveu 12 livros, qual é o próximo? Pois é, agora saiu uma lei a respeito da guarda compartilhada, que é da igualdade parental. Esse é o meu próximo projeto, mas é que assim, são 12 livros, mas só o manual das famílias já está na décima edição. Não é que saiu agora, a décima edição, a União Afetiva está na sexta edição, então se eu somo todos, está 42. O que você faz nos seus momentos de lazer? Você gosta de festa? Eu gosto de festa, gosto de dançar, gosto de brindar. Você já teve cinco maridos? Fora os namorados, amantes, ficantes. Pois é, mas atualmente o que eu faço mesmo é trabalhar. O que eu faço de lazer, não sei se é bem lazer ou necessidade, enfim, caminho todos os dias e vou para o parque, do lado de um parque lindo. Você está namorada? Pois é, tenho um candidato agora, mas eu acho que estou com preguiça de começar de novo. Por que está com preguiça? Não, é que eu tenho essa vida tão envolvida, tão comprometida, eu não gosto muito de dormir, acho que dormir é uma perda de tempo. É verdade? É, eu tenho o horror daquela pergunta, assim, vamos dormir bem? Não aguento isso. Dormir para quê? É, então assim, eu tenho uma vida muito independente, vivo sozinha, meus filhos estão todos independentes, enfim. Sozinha? Calma, gente. Hoje está sozinha. Eu tenho cinco maridos, três filhos, a gente está disso. Então, mas assim, dentro da minha casa eu tenho um escritório que funciona, fora do meu escritório profissional. As viagens que eu faço, todas elas para alguma palestra, alguma coisa. Sempre tem um trabalho no meio. Sempre tem um trabalho no meio. Mas assim, até muito por causa das comissões da diversidade que eu criei Brasil afora, porque isso é uma coisa muito gratificante. Eu tenho assim, gente espalhada em tudo que é lugar. Quando eu vou para uma cidade, eu aviso para as pessoas da cidade, sabe, dos meus contatos que eu estou, sou recebido com tanto carinho. Então, esses são os momentos que eu me concedo um pouco na vida de interagir com as pessoas, de confraternizar com as pessoas. Para encerrar, você está com quantos anos? Meia aí? Oito. Onde você quer chegar? Qual que é o sonho? O que você não fez e ainda quer fazer? Pois é, eu acho que eu queria ter neto, né? Ainda não tem nenhum. Se viesse um neto gay, o que você faria? Como você reagiria? Ah, mas eu acho assim, eu prego tanto o direito ao respeito que eu, com certeza, o neto, o filho, não me atrapalharia. Obrigado. Obrigado por dividir o teu conhecimento, por abrir a porta da tua casa. Foi uma alegria. É, muito feliz. Gente, o Ping Pong com o Pão Fá fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.